Fala, galera! Beleza? Hoje é dia 20 de julho de 2023, hoje é dia do amigo. E eu gostaria aqui de ler um belo poema, um maravilhoso poema, de Cecília Meirelles, e, na minha opinião, é a maior poetisa brasileira. O poema intitula-se Cantar, dever ao amor. Assim aos poucos vai sendo levada a tua amiga, a tua amada, e assim de longe ouvirás a cantiga da tua amada, da tua amiga. Abre-se os olhos, e é de sombra a estrada para chegar-se a amiga, a amada. Fecham-se os olhos, e eis a estrada antiga a que levaria a amada, a amiga. Se me encontrares novamente, nada te faz esquecer a amiga, a amada. Se te encontrar, pode ser que eu consiga ser, para sempre, a amada amiga. E assim aos poucos vai sendo levada a tua amiga, a tua amada. E talvez apenas uma estrelinha siga a tua amada, a tua amiga. Para muito longe vai sendo levada, desfigurada e transfigurada, sem que ela mesma já não consiga dizer que era a tua profunda amiga. Sem que se possa ouvir o que tua alma brada, que era a tua amiga e que era a tua amada. Ah, do que se disse, nada mais se diga. Vai ser a tua amada, vai ser a tua amiga. Ah, do que era tanto, não resta mais nada. Mas ouve essa amiga, mas ouve essa amada. É isso aí, um grande abraço, até mais.